Tiras laterais para ajustar. Respire normalmente. Coloque primeiro a sua máscara e então ajude as pessoas com dificuldades. Luzes no teto e no piso indicarão o caminho para as oito saídas de emergência. Duas portas na parte da frente, quatro saídas sobre as asas, duas portas na parte de trás. Procure a saída mais próxima do seu assento. Ela pode estar atrás de você. Em uma emergência, deixe toda a bagagem para sair da aeronave. Sempre que o aviso estiver aceso ou você estiver sentado, o cinto deve estar afivelado. Para afivelar seu cinto ou nas pontas. Puxe a lateral para ajustar e para soltar, levante a parte superior da fivela. Leia o cartão com as instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Em um pouso de emergência, fique em uma das posições indicadas neste cartão. Os conjuntos de sobrevivência estão localizados ao longo da aeronave. E em caso de pouso na água, use o colete salva-vidas para flutuar. Desejamos a todos uma ótima viagem. Nós estamos preparando para o take-off. Por favor, se preocupe que seu seat back e tray tables estão em sua direção full, upright posição. Precisa atenção aos signos de fasten-seat-belt. Você pode apenas abrir os over-head-bins quando esta chuva de alerta está fechada. Smoking não é permitido no porto, e tampering com ou disablam o smoke detector no lavatório é prohibido. Por favor, leia o cartão com as instruções de segurança localizadas na porta em frente de você. Em uma avaliação de emergência, fique em uma das posições indicadas nesta cartão. Em uma avaliação de emergência, deixe todos o carrion de trás. Nós desejamos vocês um bom voo. Em caso de despressurização, as máscaras protetoras sociais deverão ser retiradas antes de colocar sua máscara de oxigênio. Caso queira um cartão com as instruções individuais de segurança, solicite a um dos comissários. Obrigada. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.